Obrigada por acessar o site, meu nome é Miriam Villegas, eu sou nutricionista formada pela Universidade Calvista de Ribeirão Preto e estou aqui hoje para falar sobre os benefícios de uma alimentação saudável. Logicamente que os benefícios são vários, a nossa vida depende totalmente dos nutrientes encontrados nos alimentos. Infelizmente, a mídia veicula várias informações egônias a respeito do que é uma dieta balanceada. Para isso você precisa consultar um nutricionista. Venha até nós, procure-nos e faça uma avaliação nutricional para você obter o seu diagnóstico. Fique atento, sua saúde depende de você. Fique de olho nela. Procure-nos e obrigado. Fique! Fique! Fique!